Quem joga a FIFA há mais tempo sabe que durante a temporada europeia temos atualizações semanais no FIFA Seja de transferências, elencos, overs, enfim, uma atualização geral quase toda sexta-feira no FIFA E você que sabe disso sabe que a cada rodada são lançados novos jovens jogadores em muitos, em vários, em quase todos os clubes da Europa Mas será que esses jogadores novos que apareceram vão conseguir tomar o posto de principais promessas do FIFA 22? É isso que a gente vai ver hoje E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viondo, antes do mais um de vocês E hoje, mano, estamos aqui para as principais promessas do FIFA 22 Quem conhece o canal, quem acompanha um pouco mais, sabe que eu faço todo o FIFA, o vídeo de principais promessas para o país, do modo carreira, né? Primeiramente, faço posição por posição e depois faço a série 5 promessas top 5, né? De cada país Eu vou falar aqui para vocês as principais promessas do modo carreira para você contratar aí no seu jogo E vou te falar, essas 5 promessas que eu trouxe aqui nesse vídeo, elas já apareceram em algum outro vídeo de promessas desse FIFA, viu? Então, estou com 5 nomes aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, todas aqui embaixo, também aqui na tela, demorou? O primeiro jogador aqui, mano, vamos começar com a tal geração belga, que nunca acaba na verdade É o primeiro do vídeo e também já é o primeiro e único, né? Belga Temos aqui 5 jogadores de 5 países diferentes O primeiro é o Noah Mbambá Já apareceu aqui no vídeo de principais promessas belgas para o modo carreira Se você não assistiu, clica no card aí em cima para estar indo direto para lá Todo jogador que eu for falar aqui, vai ter um linkzinho aí no card Para você ir direto para o vídeo em questão que eu falo dele O Noah Mbambá, ele é um zagueiro barra volante que tem 16 aninhos Começa com over de 64 e pode chegar a 8,8, aumentando aí em média 24 de overall durante o modo carreira, mano Mas é aquilo, né? Como tem o potencial dinâmico, tem os treinos, então ele pode chegar, pô, a 9,9 Ele é um zagueiro barra volante por conta dele ser um zagueiro de origem e ter uma saída de bola muito interessante Então é o primeiro cara aqui desse vídeo para você contratar no seu modo carreira O segundo eu acho que muita gente já conhece, né? Lembrando, rapaziada, aqui nesses vídeos de promessas do canal Eu trago sempre jogadores com o máximo 7,4 de overall E aí eu pego os maiores potenciais, né? Se for de cada posição, de cada país, enfim Nesse caso, eu fiz de um geral, né? Do geral O segundo jogador aqui é um jogador que já virou modinha É o Yusufa Moukoko Atacante do Borussia Dortmund Que desde as categorias de base sempre se destacou Sempre se falou muito no Moukoko E essa temporada, principalmente, já fez até gol Então é um cara que vem ganhando muito espaço aí no time do Borussia Tem apenas 17 aninhos agora E ele joga apenas de atacante É alemão, começa com o número de 69, pode chegar a 8, 9 Mano, os amigos estão em média 20 de overall No modo carreira, ele vai estar com 16 anos ainda Porque é a idade que o cara tem no início do FIFA Então, ó, vamos pôr aqui que o Moukoko tem 16 aninhos O terceiro jogador é um jogador que acabou de renovar o seu contrato na vida real Que é o Ryan Scherke Um grande jogador É um cara que, creio que muita gente que joga modo carreira já conheça Ele é um meia direita ou um ponta direita Ele, na verdade, é um meia direita É um cara que não joga enfiado É um pouco mais aberto num 4, 2, 3, 1 Num 4, 4, 2 Porém, ele é um meia direita de drible Não de velocidade Então, o que você pode fazer? Pega ele no seu modo carreira E treina ele para virar meia armador Ou até um falso 9, né? Um SA, muitas vezes Ele pode fazer essa função Por quê? Ele tem o refino do drible muito, muito, muito evoluído Para a idade dele Ele tem apenas 17 aninhos Joga já no Lyon Mas você pode pegar ali, ó Roubar do Lyon Não tem jeito Os caras tem muitas promessas Não vai ser uma coisa que vai fazer falta Ele começa com over de 7,3 Pode chegar a 8,8 Aumentando em média 15 de overall Mas é aquilo, né? Já tem um overall bem bom de 7,3 É francês Já joga num clube de expressão, né? Que é o Olympique Lyonnais E é um cara muito interessante Se você quiser atuar com ele pela ponta mesmo Vai ser uma boa Mas eu acho como um meia Pelo refino térreo que tem Pelos debos curtos que pode fazer E também pela falta de velocidade É um cara que vai jogar muito na meiuca do seu time O quarto jogador, rapaziada Creio que seja um cara mais conhecido de vocês Mais do que o Imbambá Mais que o Mokoko E mais que o Ryan Scherke Quem acompanha o futebol inglês principalmente Conhece ele É o Harvey Elliot Jogador Jogador do Liverpool Ele começou o modo carreira Com um ponta direita, né? De origem Porém, o Klopp vem usando ele quando usa Como um MCD, né? No trio de volantes Trio de meio campistas, na verdade Um volante, dois MCs Ele costuma ser esse MC pela direita Porém, pode continuar fazendo a função de ponta Se for do seu agrado, né? Ele é um cara que pode jogar de meia De MC e também de PD É um cara que faz três funções É muito importante ter um cara que faz mais de uma função no seu time E principalmente jovem Ele tem 18 aninhos Começa com um over de 7,3 Pode chegar a 8,7 Aumentando em média 14 de overall É um cara que vem buscando espaço no Liverpool, né? Um dos clubes protagonistas no cenário europeu Nos últimos anos Então, é um cara que já tem uma experiência Tem uma rodagem ali Mesmo que não sejam em tantos clubes Tem uma experiência Num clube de expressão, né? Que é o caso do Harvey Elliott E pra finalizar, né rapaziada Temos que ter um brasileiro E nesse caso O brasileiro é o Kaique O Kaique ex-fluminense Que arrebentava jogando aqui no Brasil Com 17 anos, né? Jogando já o sub-20 Acabou muitas vezes com o meu São Paulo Eu acompanho muito categoria de base, né? Ele era da mesma geração ali do Marquinhos, né? Que hoje em dia está até no ar Marquinhos que era do São Paulo Fluminense e São Paulo Na temporada passada Foram ali os dois principais clubes protagonistas Do cenário sub-17 Vocês sabem muito bem que hoje em dia Ele está no City, né? É um cara que joga só de ponta direita Porém é aquele ponta a ponta, né? O ponta canhoto O Kaique Ele começa com um over de meia a meia Pode chegar a 8,7 A meia também em média 21 de overall É aquilo, né? Brasileiro, brazuca É aquele ponta a ponta, né? Canhoto, então E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo aqui De 5 Top 5, na verdade Esse foi o vídeo aqui De top 5 promessas Para o modo carreira Do FIFA 22 Já pensando Que o FIFA 22 Está quase acabando, né? Já vai lançar O FIFA 23 Daqui a mais ou menos Um mês Um mês e meio Teremos já o jogo Aqui em mãos E é isso, mano Comenta aqui embaixo Se você já usou Alguns desses caras No seu modo carreira É bem provável que sim Então comenta como que ele foi Enfim Em qual time também Você estava quando usou ele Demorou? Bom, rapaziada Eu ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho Que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Todas aqui embaixo Também aqui na tela Demorou? Se você viu o vídeo até aqui Comenta top 5 Aqui nos comentários Demorou? Top 5 Então é isso, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON